Olá meninos e meninos, continuando aqui na casa, na minha ex-casa, essa planta que eu quero a vinheta dos meus vídeos, né, quando eu comecei, ela é muito linda, mas eu não sei o nome, ali tem um pé de juliana branco, a gente chama de juliana, aquele pé de angá ali, ó, ingá, foi eu que plantei, plantei aquilo ali, tem um outro lá na frente, bem grandão, eu vou mostrar para vocês o pé de jambo, antes aqui, ó, do pé de jambo roxo, tem esse pé de carambola aqui, tem algumas ainda, mas parece que já está acabando, tem umas ali em cima, está acabando mesmo, vamos lá, pé de jambo, tem um pé de limão doce, olha que coisa mais linda, está lotado de limão doce, aqui no pé de jambo roxo, tem, eu tenho mais quatro, tem mais quatro pés desse aqui, mas eu vou mostrar só esse aqui, que é para não, ui, para não ficar longo demais, olha, olha, que coisa mais linda, meu Deus do céu, parece até uma pintura, gente, eu sou apaixonada com isso aqui, apaixonada com árvore, apaixonada com frutífera, apaixonada com tudo que é planta, é difícil até falar um aqui que a gente não gosta, né, mas isso aqui é, infelizmente ficou para trás, né, estou só mostrando aqui, como eu disse no outro vídeo, eu vim aqui para pegar umas coisas e resolvi mostrar isso aqui para vocês, olha só, esse meu pé de laranja aqui, quer dizer, meu ex-pé de laranja, ele dá fruta o ano todo, o ano desde que eu plantei, dá fruta o ano todo, sempre tem laranja mais madura, laranja pequenininha, laranja de vez, e aí por aí vai, esse aqui, ó, é aquele pé de pocã, que tem no vídeo, logo aqui abaixo no canal, que eu curei a broca dele, então, está aqui, ó, para quem disse que, teve gente que disse que é mentira, né, que aquilo é coisa que não funciona, mas está aqui, ó, cheio de pocã, eu fiz em dois, o outro está aqui atrás, está em piores condições, porque ele agora deu cancro, aqui, ó, tem um porquê que eu fiz nele, e é um porquê que deu fruta, olha, antes de tirar, porque está aqui esse tempo todo, né, sem ninguém regar, então, é, eu acredito que eu tinha bastante raiz, mas não, não dá nem para saber, porque o vidro, o plástico, deu um tipo lodo, aí eu não sei como é que está de raiz aqui dentro, não, mas pelo tempo, se estivesse regando, era para ter muita raiz, tem que tirar para ver, né, como é que está, tem uma outra do outro lado, ó, aqui desse outro lado tem outra, mas, também, estava com raiz, mas eu acho que ficou sem regar, deve ter secado as raízes, é outra questão de tirar para ver também, né, porque o vidro escureceu, o vidro escureceu, mas lá em cima tem umas pocãs bem grandonas, olha isso, é isso aqui que é o bom da roça, gente, eu gosto muito de roça por causa dessa, dessa fartura que tem, né, de frutos, para ali ter um monte de pé de manga, ó, o pé de mexerica aparecendo ali que está morrendo, que deu cancro, precisando de ser cuidado, né, aqui tem um pé de cacau, é isso aí, gente, é, eu queria só mostrar para vocês, aproveitar que eu vim aqui para fazer um, um videozinho, e mostrar para vocês aqui, está tudo cheio de mato, né, e, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo video, se Deus quiser, tchauzinho!